Bom, é verdade, portanto, nós queríamos muito ter vencido o jogo nos 90 minutos. Penso que ao longo dos 90 minutos seria, por aquilo que aconteceu ao justo, que isso tivesse acontecido. No entanto, também não defrontámos uma equipa que não sabe jogar, que não tem jogadores de qualidade, não. Eles também sabem jogar, que também tem jogadores de qualidade, prepararam, na minha opinião, também bem o jogo. A primeira parte, é verdade que acabámos por ser felizes, finalmente, a forma como chegámos ao golo. E depois é verdade também que não fomos capazes de exercer a pressão que queríamos fazer mais à frente. Fundamentalmente porque o adversário conseguiu criar a superioridade na zona mais baixa, baixando sempre no segundo médio. E isso criou-nos ali alguns problemas, fundamentalmente porque atraímos os homens à frente. e logo de seguida puniu bolas nos corredores laterais, fundamentalmente numa zona onde estávamos de alguma forma fragilizados por aquilo que foi em semana e pelas opções que tínhamos para a posição. Portanto, o mérito do adversário eventualmente podia ter chegado à igualdade, porque tiveram ali duas situações boas, pelo menos, para poder chegar ao intervalo diretamente, ou pelo menos naquela altura, à igualdade. Nós ajustámos isso na segunda parte, alvarámos no meio, pusemos dois interiores a trabalhar com o contra, para criar dessa forma uma maior relação numérica no que diz respeito à pressão, procurámos pressionar mais à frente, e aí penso que não só equilibrámos o jogo, como em muitos momentos depois, fundamentalmente há alguns momentos em que recuperámos bola em transições, podíamos ter acabado com o jogo, porque temos duas situações que são muito evidentes, as duas bolas que batem no ferro, que eu sei que só contamos que andam, mas tivemos para matar. Eventualmente o jogo tinha-se resolvido aí, no entanto, acabámos depois por não ser completamente criteriosos, no sentido de, perto do final do jogo, ter cometido ali dois erros, e penso que foi a forma como o Univeren se conseguiu, foi através deles nossos, neste caso, de igualdade no jogo. Depois, penso que fomos capazes, no prolongamento, de ainda conseguir ter energia, mantendo aquilo que vimos a fazer, fomos capazes de retirar alguma bola, eles não deixavam de ser perigosos, nós também, penso que quem viu o jogo, eventualmente, viu um bom jogo de futebol, e, portanto, no fim, acabámos por ser, penso eu, justos vencedores, mas já sabíamos destas dificuldades que íamos ter, porque é um adversário que tem também bons jogadores. Estava orientado, mas valorizar aquilo que nós conseguimos fazer, independentemente de ser nos 90 ou nos 120, valorizar a vitória, porque acho que os jogadores têm trabalhado muito nesse sentido, e queríamos, de alguma forma, também, dedicar uma vez por todas uma vitória aos nossos adeptos, que, muito, de forma ansiosa, têm desejado que isto acontecesse, e, portanto, aconteceu hoje, agora é pensar já na quarta-feira, recuperar bem a rapaziada, e procurar estar na mesma força, e, portanto, o adversário será também difícil. Por que não nesse contexto, ou, antes de desenvolver, qual é a ideia do jogo sobre isso? Para nós, enquanto agentes do jogo, tínhamos um jogador a fora, estávamos a pedir o árbitro para o jogador entrar, e, claro, o jogador entra numa zona já, nesse momento, defensivo, ainda que na zona do meio-cão, o árbitro permitiu a entrada, e, eventualmente, o adversário possa não ter reparado, e, eventualmente, nós possamos, também, de forma injusta de ter tirado partido dessa situação, mas não podemos fazer nada contra isso, são as decisões do árbitro, se eu fosse falar em decisões de árbitro, e, antes que ir recuando, aqui, quase de jogo a jogo, quer fora, quer em casa, porque, até à data, eventualmente, se calhar, temos tido mais infelicidades do que felicidades. No entanto, já estávamos na frente do jogo, é verdade que, eventualmente, esse gol matou naquele momento do jogo, mas, tudo o resto, penso, a arbitragem não teria, mais uma vez, nada a dizer, porque foi um lance que aconteceu. É normal que, do adversário, eventualmente, não tenha ficado feliz com essa situação, mas, acho que, digo, não vale a pena como entrar, para que parte do jogo, vai haver que mandou a entrar. Não posso dizer muito mais sobre isso. Ministro, esta vitória em casa, se há sempre uma competição diferente, a essa de futebol, pode tirar a ansiedade dos jogadores do Nacional, para todos os jogos em casa? Eu diria que, não tenho sentido essa ansiedade, por parte dos jogadores, durante a semana. Penso que, hoje, isso acabou por, talvez, ser evidente, porque o facto, e há alguns momentos difíceis para os treinadores, alterarem. Eu diria isto, porque também estive lá dentro durante muitos anos, quando uma equipa está numa fase, que, realmente, tinha tido quatro jogos em casa sem ganhar. A partir do momento que faz o primeiro golo, tendencialmente, acredita que vamos não meter a bola, se calhar vamos começar a fechar mais outros espaços, e isso, muitas vezes, dá a confiança aos adversários que vêm para cima de nós. E isto não é fácil. Eu sei que a maior parte dos médulos, e, às vezes, dos jogadores, porque eles reconhecem isso. É um estado emocional dentro do próprio jogo que faz, como que, muitas vezes, nós não conseguimos medir, neste caso, o facto de, ao que é que uma bola bate no posto e entra, pode fazer um espírito de uma equipa, ou uma bola no ar, pode ficar para fora. E, portanto, isto, muitas vezes, acontece nos próprios jogos. Nós temos que ser capazes de, estando a vencer, continuar com a mesma toada, não sentir essa ansiedade, porque, na verdade, de fora, também temos tido alguns bons resultados. E, é como eu digo, acho que nós temos vindo numa senda, na realidade, de alguma instabilidade, no que diz respeito aos resultados. Em casa, não, no que diz respeito ao rendimento da equipa, fundamentalmente, nos jogos que não vencemos. Mas, é como eu já disse na antevisão, vencemos na Covilhar, perdemos o Trofense, vencemos ao O'Grense, perdemos o Morirense, hoje voltámos a vencer, e o que nós mais queremos, naturalmente, é ter vitórias, vitórias, vitórias e vitórias. No entanto, para terminar a resposta, é jogo, é jogo. Foi taça, queríamos muito vencer, conseguimos, e agora temos que pensar já no próximo, são três pontos, e não pensar de domingo, é pensar no de quarta, e que em si desse o nosso foco único e exclusivo. E aí Tchau Tchau, tchau.